E um balanço, me parece que são 22 mortos já dessa operação e como a Secretaria, ela está processando essas denúncias de tortura. Tivemos mais uma recentemente por parte de moradores, né? É, narrativas falsas, né, Lívia? Eu me baseio em documentos técnicos, inclusive na perícia realizada nos corpos dos indivíduos que infelizmente enfrentaram as forças policiais. Em todos os laudos do Instituto Médico Legal, não aponta nenhum indício de hematoma, muito menos de tortura. Então a gente segue com a nossa operação, acreditando na legitimidade, na legalidade da ação dos policiais, que são os verdadeiros defensores da sociedade. Nada disso estaria acontecendo se a Baixada Santista não estivesse, lamentavelmente, há muitos anos, abandonada pelas autoridades que deveriam proteger a população e evitar que criassem um estado paralelo no nosso estado.